Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do Baleão O Bairro do povo, eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do Baleão O amigo Marcini já aqui presente com a gente O abraço do Patrins, meu irmão Fala que é beijo e fecha O DJ do Baleão, DJ que a gente Rebola, 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 rebola Esse é o Marcos Produções E agora? Olha o movimento Patrins E agora? E a gente chega chegando pra detonar tudo E eu já o Mago de Doido Você acha que eu sou trouxa E pra minha cara Porra nenhuma Tu tava na revista Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Tom Toma, 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 Tom Arranhou minhas costas quando eu passei cá minha troca Cozinha o suporte no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo E aí filha? Fala baixinho, fala pra mim Fala meu nome, joga por onde? Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bem, o estralha que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Fala baixinho E aí Fred Amaral O Everton Sagas Tá com a gente também Altatigo E Josiel O Andinei e também o Charles E a equipe sem limite já vai ter tuba Agora garoto Não ligo Quer deixar no sigilo Eu quero O Junior O Blaster Edson também Ganhou minhas costas quando eu passei cá minha troca Os cara do momento, meu irmão E daí Jefferson e Duda Fica comigo Vai! Vem mulherada, vem mulherada Agora, agora! Zaf, mano Zaf, mano Zaf, eu quero ousadia Cansei do 150 Vou dançar no 130 Mano Índio, mano Índio Eu vou cair de treta Família Super Adidas Amiguinhas Vou dançar a noite inteira Senta, 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 senta O Cristiano Ostentação Senta, 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 senta Aí Cleizinho O Zaf danço gostosa pro índio Joga o bumbum O Zaf danço gostosa pro índio Zamara, né? E Zamara também com a gente O colega vem pra tretadinho O Puleco O Ronaldo E o Ivanildo Tá todo mundo aqui Aqui, aqui, ali Nilziane, a Jéssica A Japinha também E a Cacilva Tá todo mundo na hora Cala o Rian Mix e CDs no YouTube Vai, vai, vai Sobe, desce, vai E agora? Bora, mulherada Só joga Joga, joga Joga, joga 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 Por menino E a família M16 E a família M16 Joga Danadinha Por menino Os muleque Mal criados Bota, 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 tirei com salta com força, meu neguinho, bota, 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 eu estou em Eu sei o que ele me deu, eu sei o que ele me deu, eu sei o que ele me deu, eu sei o que O Ronald, das fronteiras comigo, bota, 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 eu estou em Ela quer sentar só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou A minha conta bancária Galera da fronteira Ela quer me traçar só porque eu sou traficante Acende o celular aí, pai Brota no serrão no meio do baile Sabe que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar O Zazinho na chavada O Vinícius também Super Adidas Ela quer me traçar só porque eu sou traficante Já tá no serrão Tava tranquilão em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Calma que tá começando o bag Calma amor Romualdo Calma 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 Camara Moraes A Isa Moraes E a família Super Adidas Antes de eu te empurrar Vou dar língua Calma filha Calma amor Calma bebê Calma amor Calma bebê Antes de eu te empurrar De tanto fuma maconha Eu vou falar pra vocês E agora? Me deu uma amnésia Esqueci que eu sou a ex Que ex? Que ex? Que se foda Vamos pra cima Eu vou tacar em toda a vocês Vou tacar em toda a vocês Vou tacar em toda a vocês E se for da porrada Eu vou tacar em toda a vocês Vou tacar em toda a vocês O novinha do Tiquetor Essa eu fiz só pra você Eu queria ser uma abelha Pra pousar 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 Dança Dança Pai 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 E a beija e fecha E o baile do Barney Na área É incrível Vem cremosa safadinha Vem cremosa safadinha Vem cremosa safadinha Vem cremosa safadinha Praia de boné pra frente De pistola na cintura Ficou toda saliente Com bandido de... Te liga Na treta só vai dar eu O que? E o meu gostoso Depois que ele me comeu Só sento pra criminoso O Will da cobra d'água Relaxa É o único né? Bota, bota quando eu pedir Lava, lava Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Ah, 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 ah O que é que tu quer? Tu quer? É a putaria com a fingir Cachorrada com o PL É lice que tá tocada Ele... Galera da fronteira, já, já Você quer marretada do Tom? Vamos lá! Toma, toma marretada do Tom Eu sou pé perradura de leve Você quer marretada do Tom? Eu tô carparradura de leve Você quer marretada do Tom? Eu tô carparradura de leve Trinta de lado, te pego sem dó Trinta de lado, te pego sem dó E a gente vai aquecendo Já, já o bagulho de doida Enquanto isso, bora aquecer essa parada Senhor! Toma na batida, na batida, na batida Bora aquecer essa parada Tá doido o bagulho, meu irmão Lá vem, lá vem, vem Tá doido, bora no batidão Ela tá na fita, ela tá na fita 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 Aquece tudo! E faz o caqueado E fumo baseado E faz o caqueado E fumo baseado I wanna love you and treat you right Vocês estão prontas, piranha? Então tá na fita A gente brigou Eu mandei A galera comigo aqui, ó Vamos lá! Mas esbarrei com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa Disse que a tua também brigou E ela vai se vingar agora Então joga, então joga Então joga o popô, vai! Barbearia Bebê do corte Aquece tudo, papai! É cocada boa, não é? É cocada boa Vai, vai! Vem, 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 vem Chama essa bandida que ela vem Lá vem, vem! da fã, né, Sara, o Tenente Igor também, da Titã, tá todo mundo aqui, ó, vai, e vai, e vai, vai no caqueado, vai no gingado, quebra, e dança, e quebra, e dança, bora, bora, bora! É Chupitel, é Chupitel, é Chupitel, é Chupitel, Júnior Santorini, é Chupitel, 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 é Pé, 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 DJ Patrese Ei DJ Patrese Aqui ó E é um desmarcante, vem A minha primeira vez Que me apaixono por alguém Se me perguntar não sei De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar Bora minha fronteira, a fronteira tá na área Eu já encarigo o sistema Faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você adormeceu Sabe aquilo foi algo surreal Vai, vai Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Chega junto DJ, DJ, sou DJ Patrese O baile Banda 007 O amigo Peixe Peixe seco Tá sendo vazio Veja essa primeira dama É difícil não chorar Eu sou meu Rodrigo Monteiro Aqui ó Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor não desliga agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem filha Vem me ver Estou sofrendo Querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo Só que eu amo Eu te amo Eu te amo Vai É o baile do Patrese Patrese Sem tese E as marcante rolando E já já o bagulho Vai endoidada Diz pra mim assim ó Talvez você já saiba Que ainda aguardo lembranças De alguns momentos Não estou dentro de mim Eu só te neguei Porque doeu em mim Essa saudade Que sinto aqui Não aguento aceitar Que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história Chegou ao fim Também com fé E as marcante Vem comigo A saudade que me falou Ainda tenho seu nome Em mim E a tatuagem Também tenho seu nome Eu sento numa tatuagem De amor Onde está seu nome Foi bom te amar Não consigo esquecer Os beijos seus Tão gente de amor Você me deixou De um jeito que não dá Pra aguentar Pra aguentar Assim dói demais Essa bateira é do jeito Nunca pensei que pudesse Nunca pensei que pudesse existir Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te amo Você Deixa assim Você 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 Nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você E vai dançando E vai dançando Aquece essa parada Que já já é o bagulho E vem quebrando Vem dançando DJ Patrese Quebra tudo E agora o que? 360 HD O que? 360 HD 360 HD Joga a mão Joga a mão E guita mega Joga, joga pra cima E vem, vem As meninas fila Quando os mano bota Tira Bota, 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 bota Bota, 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 bota Beijo, velho Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar E o que? Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia vou te esquecer E aí menor Bora, moleque do O que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai e desaparece Nunca mais quero te ver E te entender Dessa vez é pra valer E vai E vai E aí Mari A Maria A Edna também E a Michelle Rodrigues Mas não esquece Bora, Rafa Beijão pra vocês, menina Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar O dia pedindo pra voltar Cadê o caqueado no jingado Bora, bora, bora É na batida Tudo bem na manga Tudo bem na manga E a gente vai começando o baile do Patrese E a galera chegando junto E a galera chegando junto Vamos que vamos E a Jato e o Jato Quando penso em ligar pra você Eu me escondo de todas as formas Eu não quero criar esperanças E a família B13 Meu casamento Toda semana que vem Mas como é que eu vou me casar Se eu ainda amo muito Você é muito Eu queria Equipe da mecânica também Minha vida Esquecer que um dia Eu já te encontrei Dá de um caqueado Dá de um caqueado Dá de um caqueado Bora E eu me tomo não merecer Hoje sonhei com você O homem do baile Que eu ia acordar Era tudo tudo Chega aí Até eu recordar Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Eu gostei com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Fendi que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor E agora, pai? Você nega pra você Vai negar pro nosso mundo O nosso valeu pra você É Só não nega Pra nós dois E nem tenta Me iludir e enganar Eu vi no seu olho Olha só Vai quebrando, vai quebrando Vai quebrando Quebra esse quadrinho E pina essa bondinha Vai quebrando, vai quebrando Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vem E a galera da fronteira Superadidas A união, meu irmão Fortemente A união O Fred Amaral O Everton O Tatigo Josiel Rodinei O Charles A equipe sem limite Eu faço mal Se for magrinho Eu me amarro Eu faço mal Tá crepinho Eu faço mal Lame Lame E se prepara E quem é gato delas E quem é Luizinho Consagrado E quem é Andrei Batidão Tá todo mundo Conga 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 Dá uma sentada Sentadinha Vai sentando no Godzilla Vai sentando no Godzilla Vai sentando no Godzilla Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o VJ pra trás E toca faz o caqueado E aí Olha o VJ pra trás E toca faz o caqueado Late coração cachorro E vai dançando Vai dançando Vai dançando Eu sou o Globo Power E a família Super Adidas Ao lado Meu irmão Com a fronteira O rock tá doido Lobo 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 Eu pego essa bandida E bate o birimbau Pega 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 Se brigar O Patreza vai pegar Bora Pite Pega 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 Canal Riam Mixer 10 A referência em CDs Ao vivo no Pará Pode avisar que é o baile que comanda Pode avisar que é o baile que comanda Toma essa pressão que hoje o baile pega fogo Toma essa pressão que hoje o baile pega fogo O baile pega fogo O baile pega fogo Mais uma O Ronaldinho das fronteiras O Edielson Em Pitbull A equipe Fortaleza Vai me chorando DJ Patrese Tantos planos eu criei Pra mim e pra você E agora você vai assim Sem me dizer porquê Lá vai, lá vai Porquê Não, não poderia sofrer tanto, tanto, tanto assim Agora Por você eu fico a chorar E na nossa cama tão vazia É marcante que tu quer Mas como as águas correm pro mar Tenho a esperança de você voltar DJ Ivan Macedo Ivan Macedo Banda R15 Disparando sucesso Decide de uma vez Com quem vai ficar Te diga Os amores se vão E aí O bagulho tá doido O bagulho tá doido Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você passa a duvidar Me deixa maluca Assim eu vou pirar Viaja Viaja A paciência Pra ter que te amar Super Adidas Cara da fronteira também Tá todo mundo aqui Então se descer Patrese Patrese Chega aqui Pelo amor de Deus me faz Pelo amor de Deus me faz Eu adoro quando Lava Em mim Oh E a forma que me faz sorrir Oh Seu beijo doce me faz virar por ti Eu fiz tudo por você E te perdi O amigo Giovanni Tupalho safadão Vai comemorar O bicho da sua filha aqui Meu irmão Pode gritar Aí Giovanni Parabéns moleque Bora lá Quero sonhar de novo Diz Dessa vez você não vai escapar Do nosso amor É tão lindo É tão bom Meu amor Segurei minha mão Tá de meu amor Eu vivi e me entreguei Vou dar esse amor Que você vem dizer É do jeito Vai Que não me quer mais Patrese Patrese Não consigo esquecer Nossa última vez Foi real Juro que não sonhei Vou correndo ao passado Pra buscar Lembra dessa Eu lembro De cada parte de você Nos seus beijos Sempre viajei Ficou pra trás Vai Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sol Sabe moleque doido Não quero mais esse amor tóxico Eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem traz Quem perde é quem traz Toma 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 Mais um caqueado Mais um caqueado Mais um caqueado Mais um caqueado Vai um caqueado Sim 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 back Yair E aí Acho melhor ser na luta do que assistindo e me goiando Quem é o cara do momento, tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro, mas conheço bem todas as ruas que tô passando É DJ, moleque Eu vou pra pista até no clima perigoso, eu vou fim de semana Tchau, senhora Equipe da mecânica também Senhora Vamos lá Tecno Magi DJ Patrick Boa, meu águia É pra tremer Treme, treme, treme É pra tremer, treme, 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 treme Quando te vi o amor renasceu dentro de mim Vai aquecendo que o bagulho vai doinar Como um sonho me fez voltar a sorrir E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora eu sou feliz Amor Lá vai, lá vai E aí gordo da titã Mulca que dor tá na ar Quando foi embora não sabes como sofrer Sei que onde estiver está pensando em mim Minhas noites agora são frias em ti O DJ Gato Delas E agora passo os dias a esperar Com os versos que escrevi para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando lá E aí Mike da Fã Aonde está Banda, 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 Hendrix Hendrix Bota pra si Na 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 E aí, solteira, hein, vai! Guardo o dedo Tanta saudade Ela não se despediu Nem de eu Por vida sim É noite sem luar Peço para Deus com todo o coração Trazer ela de volta Fala pra mim! Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Aqui É o baile Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Amo Aldo também Da Smulder Isamara Moraes Isamara Moraes E a família Super Adidas Aqui, ó! Tem um dia que eu não me senti Vou sair bem divertido Tentar um pouco Esquecer teu jeito de menina O teu jeito de olhar É! É pra você que eu canto É pra você que eu choro Peço para Deus Um pouquinho no calor Trazer ela de volta Pra mim Não dá pra esconder Nem como disfarçar Está escrito em nosso olhar Esse amor Que me faz tão feliz Quando estou com você A vida inteira Quero estar E as marcante vai Ao teu lado Porque te amo tanto assim Vem me amar Diz! Alô amor Preciso te encontrar Aonde você está A gente já não vai! Olha amor Hoje eu te liguei Você não atendeu Me desprezou Bora menina! Eu queria que você entendesse Sou menina confusa Maluca, apaixonada Doida por você Mas não sei o que fazer Não sei o que fazer O vosso amor Tá tão difícil Por favor me entenda Minha paciência Fala mais uma Toma aqui, toma aqui, toma E toma na batida Na batida, na batida E toma no batidão O baile do Patreza Tá na área Tá na área agora Atenção galera do bar Libera água aí Pra minha produção Por favor Vamos lá Te diga agora Me abraça e for Não diga que é o fim É sapateiro É beija Agora vem Libera água aí pro vovô Aí por favor Para te encontrar Com seus olhos Vejo você Deixa ele conversar contigo Pelo amor de Deus Quantas vezes Me entreguei A oito braços E agora? Para não pensar em ti A cada beijo Que tento esquecer Já 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 E começa o bagulho do ano Então diz pra mim Vai Obre e coração Uh, uh, uh Incensato Como você tá, hein? Estou dividido Pra se ligar Vem A Maria Maria Por uma antiga paixão Desde que ela Só não sei mais O que é certo Difícil é dar A Lene A Lene O Lene Belo Do Pai 1.8 R É isso? É muita onda, moleque E agora? O que você falou pra mim Meu pai De um sonho De um sonho ruim Veja-me Então prepara Minha base daqui Não sai Estada E aí, Juan A tropa do segue Escuta o que eu vou te falar Meu sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Me acordei E aí, anjo? Meu anjo Pense Nesse sonho ruim Ser longe de mim Se não dá Patrese Baile do Patrese O baile O baile Banda É sapatela e o baile A nova onda do Pará Fala pra mim agora Vai Não vou negar Sofri demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bota Diz assim, ó O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu malhei Malhei E ia voltar com você Pra dançar Pra coxinha Meu novo namorado Bora super agida Me achou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar DJ Patrese O homem do baile chegou E agora? Eu me apaixonei Já não posso esconder Te liga, papai Te liga Eu ainda sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? E daqui A gente parte O cara pé mirim daqui a pouquinho Enquanto isso A gente vai detonando Não deixa acontecer Não dá Pode amar Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Isso agora, vai Me fale mais dessa paixão Não me obrigues, não Porque é tão difícil assim Me diz Não dá Não dá Eu amo mesmo o homem Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Cadê o filézinho? Cada cidade tem uma Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Cadê o pedido? Alguém Alguém Atração só Tá ali no zap zap Minha vida Dediquei A esse amor Que não valei Bora Vanessa Se eu te guardei Para digaçar Essas coisas que me der Uma foto dedicada Para mim Para mim O Blasch e Edson também DJ Jefferson E o Dudos Tentação Em várias cartas Rabiscadas Com palavras de dor E agora vai Ainda sinto tanto Essa dor Que fica no meu peito Onde vou Eu tento aliviar Naquele rosto Que faça me lembrar Essa missa 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 Já já tem o chão Mulherada Pra quebrar Pra quebrar O Vinícius O Zezinho Da chamada Alô Betinho Gilei Edna E a Michane Rodrigues Agora vem Já deu meia noite Eu só quero curte Já deu meia noite Eu só quero curte Já deu meia noite Eu só quero curte Mas eu sou casado Minha mente Puta assim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Se tanto for uma bagunha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha um a ex Que ex? Vanessa Rodrigo Silva O Clebinho, o Cacau A Tati Silva O Wesley Bahia Cheio de deboche Na frente dos mulos Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man E agora? Mário Eu não vi a Tata Navara O Alan da Popter Eu não vi a Tata Navara Eu não vi a Tata Navara Vem viadinho Ensina essa dancinha Vem viadinho Ensina essa dancinha Sweet dreams Sweet dreams are made of years Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody is looking for something Onde eu vou Hollywood Onde eu vou Hollywood Onde eu vou Hollywood? Onde eu vou? Contra a vida Vem por cima E nós are a cantão Toma, 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 toma Contra a vida Vem por cima E nós are a cantão Elas quer poder com nós Que é chefe Rico bem novinho Manca se licor E só jogando no tigrinho O peixe cego E só a primeira dama Alô Rodrigo de Vigia Não copia sua amiga Seja diferente Não copia sua amiga Seja diferente Que ela me deu de pau Caio da fronteira Você é verdade Cássio Roque O Blasto Evaldo Que ela tá roubando o pau Tudo já tá roubando o pé A Ana, né? A Nick Esquerda O Thiago O Vanessa também O Naldinho O Edito Rodrigues A Jennifer A Iozinho A Jennifer A Jamiê Não põe esse rosa aí Pelo amor de Deus E a Jamiê 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 19 A Jamiê A Jamiê A Jamiê A Jamiê A Jamiê E a Jamiê Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega essa cachorra E agora eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber 25 é Natal, 31 é ano novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 31 você senta de novo Ela vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai acabar tudo, né gafão Vem por cima de meu direto Só vem por cima de meu direto Vem pra cima de mim, Jarepa Sobe pra cima de mim, Jarepa Super DJ Patrese Bora começar uma pressão aqui no sapatê Já na hora do bagulho doido Vamos lá Bora Super Adidas Bora minha fronteira É agora Uma nova história chegou pra ficar O homem do baile já tá no ar Pra começar Uma nova história chegou pra ficar O homem do baile já tá no ar Bora DJ Patrese, toca o bagulho doido Mãozinha em cima Que lá vai fogo Que lá vai fogo Que lá vai fogo Vai fogo Agora É Um, dois, três, lá vai Joga você pra cima e grita Joga Agora Mais pálvora Cade o caqueado, caqueado, caqueado Bora no xingado Pra lá, pra cá E eu vou no rei Você vou no ron Ei Três, dois, um Agora Levaram a moleca do irmão 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 Barulho doido Égua Levaram a minha moleca Égua Levaram a minha moleca Levaram, 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 levaram Levaram, levaram Atenção, notícia de última hora Devolveram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão Joga, joga, pra cima, pra cima Bora pra cima Um, dois, três, nova Ela é safada, também já se impressionou Vai matar outro, filha Ela quer me dançar porque eu sou traficante Bota no cerrão, não tem outro baile pra mim Sabem que depois de um tempo eu vou matar Aí Nir Neto MP, esse é o DJ Paulinho É cachetada Joga, 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 joga Joga, joga, joga Joga, joga Joga, joga Joga, joga Joga, joga Jovem 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 J E eu vou no rei, vocês vão no ron Então joga mais uma Bota pra cima papai DJ Patrese Patrese É muito caqueado Menino, não olha desse jeito pra mim Menino, não olha desse jeito pra mim Já me apaixonei uma vez Não quero me apaixonar Feridas em meu peito eu guardei Será que o dia vai passar? O que vai passar? Dá-lhe o caqueado no xingado, caqueado Dá-lhe o caqueado, bota no xingado Pra lá, pra cá, vem! Então fogo no parque Então fogo no parque Pega fogo no parque Então fogo no parque Pegou o todo Pegou o todo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Vai no caqueado Só quem tá solteiro Só quem tá feliz Quem vai sair muito chapado Joga pra cima Joga pra cima E bate na palma da mão Vai, vai! O bagulho tá sem freio Tô sem freio Tô sem, tô sem, tô sem feio Tô sem, tô sem feio Tô sem, tô sem feio Tadio Garminha Tadio Garminha E o quê? Tadio Garminha É vila de feste, o bagulho Tadio Garminha Já estou desgovernado Então fica ligeiro Quero ver, quero ver E onde eu tô sem freio 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 Tô sem freio, tô sem freio A galera tá sem freio, tô sem freio Se quer cair com o popô, novinha Não cair, já que você duvida Pode o caqueado Te maçá tu depois do baile 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 Lá vai de novo Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Essa aqui Levaram, 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 levaram Levaram, levaram Levaram papai Pode o caqueado, caqueado, caqueado Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima O bagulho não põe DJ Patrese Detona Novinha, tu sobe, desce, fica, 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 vai E vai nascer Ela aquece Ela aquece Vai sentando O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um Empina a budinha, mulherada Tem um super poder Vai, Vanessa, vai, Vanessa E vai quebrando Vai quebrando, vai quebrando Ó, o bora, o bora caqueado O bora no gingado Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá E vai dançando, vai Vai dançando, vai Tá travado Trava, 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 trava trava, trava, trava é pra triple Quer carinho ou quer pressão? Quer carinho ou quer pressão? Quer carinho ou quer pressão? Então pode vir mulher, porque eu tô boladão Tô todo carinhoso no passinho da pressão É louco, é de cala, é louco, é de cala É louco, é de cala, é louco, é de cala É louco, é de menina, sapeca, vem cá, peca no vilão Pepeca mal criada, vai tomar força de pau O menino de vô vai deixar o ar O menino de vô vai deixar o robô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar o robô O menino de vô vai deixar o robô O menino de vô vai deixar o robô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar o robô A piranha do banheiro, adoro um baque Quero ver, quero ver Tô pra quebrar Vai, vai, vai Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro O quê, quê? Eu sou a piranha do banheiro Não copie a sua amiga, seja diferente Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela deu com o rapor, tu deu lá pro gerente Se ela sarro no papo, você sarro no pé Não copie a sua amiga, seja diferente Não copie a sua amiga, seja diferente Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou trechir Você me enganou, me deixou trechir Eita porra! Vanessa Rodrigues, a Jamila e Souza A Tamara Santos e a Carol Moraes É as damas da Lacoche Você me feriu Ai, 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 ai Acabou E vai dançando E vai dançando E vai dançando Bora no sapinho Olha lá Chama o sapinho Chama o sapinho Vai Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho Chama lá Chama o sapinho Vai O sap, o sap, o sapinho Faz a um, ah, ah Eu queria ser uma abelha Pra pousar, pousar, pousar Pra pousar na tua DJ Gato Deus E Luizinho também Ai Andrei Ela vim na cavalgada Tô tão tatuada Tá mexicando Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma E vai acabando São os caras doido Joga a mão e dá de sal Explode o bagulho Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Família superadina Você quis ir embora Agora implora Se tu fosse mil grau Não era ex, era tu Se tu fosse mil grau Não era ex, era tu Se tu fosse mil grau Não era ex, era tu Se tu fosse mil grau Não era ex, era tu Tô no rock Tô mil grau E eu não tô nem vendo O bagulho fica doido No pagando Novinha, tu sobe e desce Que cabuda o calcanhar Novinha, tu sobe e desce Que cabuda o calcanhar É muito campeão Taqueado de ladrão Taqueado de ladrão Taqueado de ladrão Taqueado de ladrão DJ em chifre, porra Aguenta, doente Chama essa loirinha pra epinar o rabetão Chama essa loirinha pra epinar o rabetão Ta na hora de dançar Vai pra lá e vem pra cá Ta na hora de dançar Vai pra lá e vem pra cá Vai dançando Bola de alça, pitbull Cagarão É muito caqueado Caqueado, vem É o caqueado dos caras doidos É o caqueado dos caras doidos Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem vendo O Patrese tá tocando no passinho do Tremendo, 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 tremendo No baile do Patrese a galera que louca Passa amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Patrese, Patrese É do jeito Mas deixa eu te dar um aviso Mas deixa eu te dar um aviso A galera dança o senhor Tô sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Tô sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Isso é, Manu É o momento Pra sempre eu e você Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais Quem perde é quem traz Isso é, Isso é, Isso é, Isso é, Isso é, Isso é, Isso é Vai do jeito Aí você é, TMT Esse é o dia de São Paulo E agora, e agora Era pra Jardim Vila de beija, baile do Patrese Vai, vai mulher Se diga Eu me dediquei Por não sou de bem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E a vontade de enxergou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou habitu Calando o ar, colocando o mundo O foda é que você de mim não sai Será que é destino Vamos ver E aí? Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar DJ Patrese Patrese Eu juro, eu tentei Mas faz hora é E a gente tocando os sons melhor Vai Eu juro, até te evitei Marquei não pressa E se vai, eu sei E o que, e o que? Meu coração tem mais Ele sofre, sofre E pede bis Chama por você Meu coração tem mais Ele sofre, sofre E pede bis Chama por você De uso Esatcha Mชa É M sait M FROM M M M M M M M M Tchau, tchau